De volta, abra aí a versão 4.17.2 da Unreal, vai abrir o Unreal Editor, o que a gente vai fazer? A gente vai nessa aula inserir personagem, primeiramente o personagem próprio da Unreal, depois a gente vai começar a trajetória de customizar esse personagem, para dar mais interatividade. Esperar carregar, e aí você não vai abrir o nosso projeto de geometrias não, você vai lá em New Project, lá em Blueprint, você vai escolher o template Third Person, que é esse template aí, pode deixar aí Desktop, Masterclass Quality, with Start Content, e você vai escrever, Projeto, Fábrica, e clica em Create Project. Espera criar o projeto, veja que ele já aparece ali no Epic Games Launcher, espera ele abrir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, na realidade, migrar esse projeto, fabricar parte do personagem para o nosso projeto de geometrias. Essa que é a intuito da aula, porque a gente acabou de colocar que a gente quer um template terceira pessoa, e com isso o personagem vai junto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai migrar esse personagem para o projeto de geometrias. Vou mostrar para você como é que você faz isso agora. Esperar carregar aqui o projeto. Pronto, carregou. Esse é o projeto. Vou só mostrar para você o que se trata, dá um play aí, para você ver o personagem atuando. Pode dar um play. F11 para ficar maior, então veja que esse é o personagem padrão da Unreal. Veja que com o mouse eu consigo mexer, posso pular. O mouse eu mexo a câmera. Tecla de espaço eu pulo. São chamados inputs. Então, vamos lá em File, Save QHint. E agora você vai no Content Browser. Esse projeto. Vamos lá agora no nosso projeto Geometrias. Espera carregar. Já carregou lá embaixo. E agora no Content Browser. Clica em Content. A gente vai em Maps. Botão direito. Migrate. Então, clique em OK. Você vai migrar esse mapa lá para o projeto Fábrica. Então, vai abrir aí as pastas. Você vai lá onde você colocou os seus projetos Unreal. Vai em Projeto Fábrica. Em Content. E clica lá em selecionar a pasta. Ele está copiando exatamente tudo relacionado com esse mapa aí. Pode dar no All. Ele está pedindo para ver se ele vai. Modificar os. Materiais padrões. Se diz que não. Então, 24. Arquivos foram. Copiados. Veja quais são os arquivos aí. Aqueles normais. Toda aquela parte de textura que a gente fez em outras aulas. Podem fechar. E agora você vai abrir o projeto Fábrica. Então, esse projeto ele já vai ter o mapa. Que você migrou para esse projeto. A gente vai fazer com que esse mapa seja. O padrão. Do projeto Fábrica. Ele ainda está com o mapa padrão dele. Do template terceira pessoa. Você vai agora lá. No Contact Browse. Clica ali para expandir as pastas. E aí. Você vai perceber. Em Start Control Maps. Você tem um mapa de geometrias. Clica duas vezes. Já aparece o mapa que a gente fez. Bacana né. Dá um play. E agora nós temos um personagem. No nosso mapa. Não vamos precisar inclusive. Daquele. Eu estou navegando aí. W. A. S. D. Que são o botão de FPS. Tecla W. Para frente. S. Para trás. A. Para a direita. D. Para a esquerda. D. Para a direita. A tecla espaço. Você pula. Que são os chamados. Inputs. De teclado. De teclado. Eu não sei que corrigir algumas coisas de colisão aí. Mas. Em breve a gente vai corrigir isso. Ok. Então é isso. Agora é só. Excluir. Aquela parte ali. Mas vamos lá em. Em Edit. E vamos colocar padrão agora o nosso mapa. Project Settings. Maps and Modes. E aí você vai em Editor Startup Map. Escolher mapa. Geometrias. Idem para Game Default Map. Então. Quando você for abrir o projeto. Fábrica. Ele vai abrir. Já no mapa que você quer. Que é esse mapa aí. Selecione esse objeto. Dá um Del. E salva. Ok. Pode salvar. Pode fechar. Então essa foi essa aula. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.